Após a tragédia registrada em Santa Maria no domingo dia 27 de janeiro, onde um incêndio em uma casa de shows vitimou, até o momento, 237 pessoas. Uma força-tarefa mobilizou bombeiros, policiais militares, fiscais da Prefeitura e Conselho Tutelar, onde neste último final de semana estiveram fiscalizando casas noturnas de Maringá. Foram verificados documentos e saídas de emergência e objetos de segurança obrigatórios, como extintores e hidrantes. Em virtude dos últimos acontecimentos, essa terrível tragédia no nosso cenário nacional, o Corte de Palmeiras se mobilizou para estar conferindo no horário de gênero de público, no horário mesmo do funcionamento das boates, primeiramente, em primeira instância, as medidas de segurança, como iluminação de emergência, se as sinalizações estão de acordo, os extintores estão colocados, desobstruídos. As saídas de emergência e, principalmente, o fator preponderante para a segurança de todos os ocupantes das edificações, seriam a capacidade pública, capacidade de público. Para estar verificando se o público está em excesso, se o limite estabelecido da edificação está sendo ultrapassado no momento. Este jovem concorda com a fiscalização, porém acha que ela já devia estar sendo feita há tempo, e não somente após uma tragédia. É só achar errado eles começarem a fazer um negócio desse, depois que aconteceu uma tragédia daquela em Rio Grande do Sul. Eles deviam fazer isso toda vez, todo mês, sempre que achassem necessário, mas agora, assim, eles começaram a pegar pesado. Depois que deu uma tragédia, isso aí vai mostrar que eles são incompetentes, que na hora que não precisavam, eles não faziam isso, entendeu? A operação teve início a uma hora da madrugada de domingo, se estendendo pelo resto da noite, e segundo as autoridades, essa operação irá continuar.